Eu durmo, cara. Oi. Se alguém te der 200 cuecas, você daria 100 pra mim? Mas você usa cueca? Ah, não pode? Ah, poder pode, mas eu só tô perguntando. Você usa? Uso. Ah, então eu te dou. Tá. Você usa cueca? Eu uso, você podia dar pra mim. Peguei, peguei o elevador.